Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou em Davos, na Suíça, às duas horas da tarde, horário de Brasília, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Acompanhado de uma comitiva de ministros, o presidente Bolsonaro falou quais são as expectativas para o Fórum Econômico Mundial. Vamos acompanhar. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos, e em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é o nosso comódio mais caro. Nós queremos ampliar esse tipo de comércio. E, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. O que o senhor vai anunciar em termos de privatização? A gente não vai anunciar particularidades, nada tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da economia, o Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido. E ele vai anunciar, a partir do momento, tiver certeza que faremos boas privatizações. Presidente, o senhor foi informado sobre o levante na Venezuela, presidente? O discurso do senhor amanhã? É um discurso muito curto, objetivo, claro, tocando nesses pontos que eu falei para vocês aqui. Foi feito e corrigido, vamos assim dizer, por vários ministros, para que nós dessemos um recado o mais amplo possível de um novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder. O senhor foi informado sobre a proteção na Venezuela, presidente? Não, eu cheguei agora aqui. Eu estou sabendo que a Venezuela está com problemas, não é de hoje. E nós esperamos que, rapidamente, mude o governo da Venezuela. Ainda está previsto na agenda do presidente Bolsonaro um jantar privado às 22h30 de hoje, horário de Brasília. Amanhã, o presidente Bolsonaro participa de reunião com o professor Klaus, no centro do Congresso de Davos. Logo depois, o presidente faz discurso na sessão plenária do fórum e participa de uma reunião do Conselho Internacional de Negócios. Com a viagem do presidente Bolsonaro, quem assume a presidência em exercício é o vice-presidente Hamilton Mourão. E a sua primeira agenda do dia foi com o Elcio Bruno Almeida. E agora pela tarde, a sua primeira agenda do Mourão foi com o Miguel Ângelo da Gama para tratar sobre projetos de mineração estratégica. Agora pela tarde, Hamilton Mourão recebeu o embaixador da Alemanha e, na sequência, o embaixador da Tailândia. O presidente em exercício participa de agenda com o coronel Elson Bruno de Almeida e depois recebe, na sequência, os generais André e Garrido. A gente volta a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Pablo Mundinho.